Oi gente, tudo bem? Hoje é meu primeiro dia de aula e eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Eu acabei de acordar, são 5h34, eu acordei mais cedo pra poder gravar pra vocês. Eu tô morrendo de sono, já deixei tudo preparadinho e tudo mais. Vou mostrar tudo certinho pra vocês. E eu ainda tô deitada, meu despertador tá tocando de novo, que eu botei vários, porque senão eu achei que ia perder a hora. Então agora eu vou levantar aqui da minha cama e vou ir lá pro banheiro pra fazer minhas higienes matinatas. Acabei de acordar e estou aqui, vocês estão me vendo, meu quarto não está muito arrumado não. Tem um travesseiro caído aqui, mas tudo bem, vamos lá pro banheiro. Então pessoal, eu tô aqui no meu banheiro azul, ele é bem azul, minha mãe não gosta desse banheiro azul, mas tudo bem. Eu vou gravar aqui no banheiro azul mesmo, porque senão eu ia ter que acordar todo mundo pra ir lá no outro. E agora eu tô aqui, eu tô aqui, eu vou lavar o rosto aqui na pia, não tem plena. Eu não vou tomar banho agora, porque eu já tomei banho até a noite, gente, de dormir, dormir com o cabelo molhado, porque eu não tô mais usando o secador, porque senão o meu cabelo fica muito seco. Gente, já botei o uniforme aqui, tá? Então agora eu vou passar de seu torrente, menininho. Esse aqui não é o que eu vou acostumar a usar, só não sei onde tá o outro aqui, minha mãe disse que tava em tal lugar, e eu vou esquecer onde tá. Mas esse aqui também é bom, eu gosto. Você tem que ver se não vai me ensinar, né? Porque minha voz é branca, né? Bom, e agora perfume, eu vou usar 300, porque eu gosto de passar muito perfume, eu mato as pessoas, de tanto perfume que eu uso. Eu vou usar esse aqui que eu ganhei, da minha irmã. Não estou linda com ela demais. E eu faço com o cabelo também, que eu sou um dessas. E daí eu passo esse, depois eu passo o outro, que tá aqui, que tá num saquinho aqui, que é o Ejeodote, que é o meu favorito da vida, assim, aquele ali é o meu segundo, esse que é o meu favorito. Vou matar o pessoal da nossa sala de aula, vou... E agora eu vou botar meus acessórios, porque... Vou botar esse relógio aqui, já tô passando duas pulseirinhas. Vamos ver isso, essa aqui tá soltando. Aí depois eu dou mais uma apertada nela. Tá ouvindo música aqui, parece super animada, a hora de troca de roupa. Ah, quando eu falei que eu passei hidratante, eu já mostro qual que eu usei, porque eu gosto de sempre passar hidratante no meu pé, além, ainda não passei no rosto, mas eu já passei no corpo, então, ó. Então, eu vou falar qual que é, né? Tô botando meu relógio aqui, que eu recebi daqui no Best, tem um tempinho, já fiz vídeo aqui no canal pra vocês. Eu não tô falando muito, muito alto, porque eu não quero acordar a vez e a noite inteira, porque se eu falo alto, eu acordo todo mundo, porque eu falo muito alto. Eu botei o relógio errado, não era pra não ter botado o relógio agora, não era pra não ter botado a outra pulseira, porque senão depois ela não entra com o relógio. Eu vou botar esse pulseira aqui, e esse pimentinho, e esse aqui, ó. Eu botei o anel, que é esse aqui que eu sempre uso. Eu tô com esse outro aqui, de coco. Aí eu vou prender o cabelo já. Eu vou fazer chapinha, mas isso já é uma coisa... Eu sei que não precisa, mas é que no primeiro dia de aula eu vou fazer chapinha, as suas pernas chegam mais baixinho, porque eles não seca, vão ser a desidratação de aula. Ele ficou meio espigado nas pontas, sei lá. Vou colocar esse brinquinho aqui, que ele é... Só aqui, ó. Aqui. Eu tenho... Três furos em cada orelha, então eu vou botar esse brinco aqui, de perolazinha. Esse aqui, de esvarovski, um piresinhozinho assim. Então vai ficar três. É, se entrar aqui na minha orelha, vai ser três. Ok, entrou. Agora eu vou botar esse... Aí já tá cortado, tá achando aqui, ó. Eu tô com uma base morre. Esse aqui também tá com brinquedo de esvarovski, mas esse é um outro aqui, ó. Não é um piresinho novo, aquele de nariz, sabe? Me dá na mesa. Eu acho mais bonitinho. E eu vou colocar o meu colar. Que é este. Que tem a letra M. Esse colar aqui, antes estava escrito ARMY, que é do meu fandom. Né, do fandom BTS que eu participo. E aí, era isso, e arrebentou, e caiu as letrinhas na rua. Então, eu não tenho mais o Y. E o que que é isso, gente? Seu rostrinha aqui, ela resolveu aparecer bem hoje. Eu adorei, assim, que a minha pele estava impecável todos os dias. E hoje ela aparece. Tá aqui. Ai, meu molotão tá caindo, que eu achava que ia botar até muito quente. Eu vou botar o molotão, por isso que era. Eu achava que eu ia viver de casaco, porque eu sinto muito frio, mas Jesus, muito quente. Não dá essa casaco. Agora eu tô botando o relógio, pronto, agora sim. Relógio, pronto. E agora eu vou botar o tênis, que ele tá aqui, já. Vou com esse aqui, eu acho. Vou até já desate, limpo. Foi lavado, mas, né? Já tô ouvindo todas as músicas do Pissai logo de manhã, já. Pra deixar a vizinha, não sei o que, é voltada, já que a outra já tô vendo pisar, ouvindo todas as músicas dele. Tá despertando de vão ver seis horas, já. Tô aqui. Eu vou amarrar o cadarço. Tô botando aqui. Tô bem linda. Isso é uma cena que ninguém gostaria de ver. Mas então tá, eu vou lá, vou passar o recado e já mostro. Bom, gente, agora eu vim aqui pro quarto, eu vou desligar o ar. Tá muito frio aqui, vou fazer chapinha no meu hair. Ok. Só vamos lá. Só vai aparecer quando estiver pronta. Então, né, tô tomando café da manhã. Aqui tá meu café. Eu botei só metade da xícara e ele é preto, não tá adoçado nem com leite. Eu tô comendo cibolo. Tem bolacha, tem acuti e tem maquiagem. Gente, tô pronta pra ir pra escala. Tá com o estilo aqui. Com o casaco que tá chovendo lá fora. Minha maquiagem é bem basic. Nem pra se rir, eu só passei direto. Gente, então, tô aqui no carro. Já tô indo pra escola. E são 6h50 e a minha aula começa às 7h15. Então eu vou pra escola, vou chegar lá e tudo mais. E quando eu voltar, daí eu conto pra vocês como que foi e tudo mais. Os detalhes. Então, vamos indo. Oi, gente, então. Hoje eu já cheguei na escola. Tô aqui com essa luz um pouquinho escura, né? Eu vou acender essa outra aqui pra você clare. Tá, não adianta muita coisa. Mas eu já cheguei na escola, eu já estudei, já almocei, já tomei banho. Eu tô saindo agora pra comprar lanche porque tem muita fila na cantina da escola. Então, tipo, não dá tempo de eu ir lá comprar e comer porque é muito pouco tempo. Antes da minha antiga escola eu tinha 5 aulas por dia. E agora eu tenho 6 aulas. Então eu tô um pouquinho morrendo de sono. Mas eu já cheguei em casa, eu almocei. Eu não mostrei essas coisas pra vocês porque, tipo, senão ia ser uma rotina da tarde e tudo mais. Estudei, fiz tarefa. Estudei duas horas. Porque eu sou uma menina muito competente, só que não. E, tipo, eu descobri que, gente, tá difícil. Me ligaram agora e eu não consegui terminar de gravar. Conheci algumas pessoas. Tipo, eu tenho um menino que estudava comigo desde o primeiro ano. Então eu fiquei lá junto com ele. E a gente foi tentar ir até o auditório. Mas a gente chegou no lugar errado. A gente chegou um pouquinho atrasada. Tinha uma menina que era da minha antiga escola. Eu não falava com ela, tipo, porque ela estudava de manhã e estudava tarde. Mas falei com ela lá e tudo mais. Ficou tudo certo. E, gente, eu estou encerrando o vídeo aqui. Eu estou ridícula. Eu estou muito feia. Eu estou indo tomar banho agora. E eu estou encerrando o vídeo três dias depois do primeiro dia de aula. Porque eu não consegui finalizar antes. Ficava sempre alguém me ligando, acontecendo isso, acontecendo aquilo. Já fui pra aula, já voltei, já fui pra aula, já voltei. Agora já fui pra aula, já voltei. Então, gente, espero muito que tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau.